A nossa liberdade faz confusão esses estantes A curiosidade põe uma barra nesse ponto Rap a menoridade, revolução, ponto pronto Pensa na tua idade, não num traço, só num conto Sua ciba, tinta sem caneta, boca sem saliva Vai trivia, encontra um ponto da tua vida Convida boas vibrações para a querida Não te apoupa, diz agora lida Lida, lida com isso, fixe a Cristo Não me digas bullshit, eu corrijo K a K nesse game sem convite Queres um coffee, querido, na bitch Só se for no espresso, sou essa energia que absorve Tô no regresso porque venho e vi de bitch Boa educação, peço obrigado man, merci Tô a andar e tropeço e a fuck it, eu morro si Agora, agora diz onde é que eu tô Agora diz onde é que tu me vês O people não sabe onde é que eu vou Vais ter de esperar pela tua vez Agora diz onde é que eu tô Agora diz onde é que tu me vês People não sabe onde é que eu vou Vais ter de esperar pela tua vez O caminho escolhe o meu destino from now on Compete da amnete que isto é phone zone Pá beto, espete, mete carne, se tens fome Tô seleto num map, a madeira vai ter o seu nome Monoglobo, trocadilho no teu capuchinho Salope, eu complico a life do vizinho Não roubo, fico cico com esses coitadinhos Zubobo, rimas com a vaio de palhacinho Tinha dito a matéria e na cabeça a professor Não sei se és na casa com batidez no tambor Se tens medo mais pesado do estupor Então se bem vindo à casa do terror Até percebes da confusão dos meus Sou a mão, que desastre, cá para o traste é dos pneus Sai da vida da rima no tempo de um adeus O gamer fica a strong a dar um deus Esse adeus agora diz onde é que eu tô Agora diz onde é que tu me vês O people não sabe onde é que eu vou Vais ter de esperar pela tua vez Agora diz onde é que eu tô Agora diz onde é que tu me vês O people não sabe onde é que eu vou Vais ter de esperar pela tua vez Dá a volta à vida, volta à primeira Faz frase, faz impressão a esses tom De sala a brazo base A bolina cozinha sem medo que a massa está-se A derrapar à espera que o pneu gaste Mas fazes tudo porque tenho faith Fazes isso tudo cause you wanna get late Queres o bom estar com tudo Então chegaste late, cheira late Isso não vale, um copy paste Tenho tempo a contar do peces ratos 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 Agora diz onde é que eu tô Agora diz onde é que tu me vês O people não sabe onde é que eu vou Vais ter de esperar pela tua vez Agora diz onde é que eu tô Agora diz onde é que tu me vês Vais ter de esperar pela tua vez Vais ter de esperar pela tua vez